Olá, hoje nós recebemos aqui nos estúdios do RDTV o deputado estadual Tiago Silva do MDB. Ele também é presidente da Comissão de Educação da Assembleia, retornando aqui ao site e ao nosso programa. Obrigada, deputado, por estar novamente conosco. Muito obrigado pelo convite. Já que o senhor está aí na Comissão de Educação, vamos já iniciar falando sobre uma atuação do senhor pelo fortalecimento das universidades públicas. A gente viu aí um cenário nacional esse ano, um cenário de corte. Já recebemos aqui os reitores do IEF, da Unemate, não conseguimos, infelizmente, trazer da UFMT. Mas de que forma é possível fortalecer as universidades públicas num cenário que a gente tem visto de poucos avanços nesse ano, em relação ao governo federal? Sim, nesses últimos anos nós tivemos aí poucos avanços, conforme você colocou, e muitas críticas para as nossas universidades. E nós estamos acampando essa bandeira da educação, principalmente do ensino superior, lá na Assembleia Legislativa, porque nós acreditamos muito que, através da graduação, nós podemos aí diminuir as desigualdades sociais no nosso estado. Nós temos aí o Plano Nacional da Educação, que tem uma meta que o ano de 2020, 33% da nossa população deveria estar matriculada, ou melhor, deveria estar cursando o ensino superior. Porém, nós não vamos conseguir chegar nessa meta. A previsão é que atinge aí em torno de 17%. Nós estamos trabalhando, através do governo de estado, juntamente com a nossa bancada, para fortalecer as nossas instituições de ensino superior, tanto a Unemate, aqui no estado de Mato Grosso, como o IFMT, como a UFMT. Nós protocolamos agora, recentemente, um requerimento na Assembleia Legislativa para criar a frente parlamentar em prol das universidades públicas do nosso estado. Nós sabemos a importância que têm as universidades aqui no estado de Mato Grosso, principalmente como ferramenta de ascensão social, ascensão econômica de todos os trabalhadores do nosso estado. Então, nós estamos trabalhando para que, realmente, essas universidades, elas possam ser, continuar sendo aí o diferencial na formação dos alunos, dos estudantes matogrossenses. Na prática, a frente parlamentar contribuiria de que forma? Então, o objetivo dessa frente, desse grupo de deputados, é trabalhar para que nós possamos aí rediscutir o papel dessas universidades e também ajudar para fortalecer o orçamento dessas universidades. Nós temos o caso da Unemate, que apesar de ter aumentado significativamente o orçamento nesses últimos anos, ainda nós vimos aí a precariedade de alguns campos ainda, a dificuldade de expandir os cursos da Unemate para o interior e também aqui para a capital. E o objetivo dessa frente vai ser trabalhar juntamente com essas reitorias, dessas instituições, juntamente com a classe política, para viabilizar recursos para o fortalecimento das instituições. Agora, recentemente, a nossa bancada federal está encaminhando um valor mais de 10 milhões para o IFMT e nós precisamos, para que também a UFMT, para que a Unemate possa melhorar o seu orçamento e assim nós ofertarmos mais vagas para os nossos jovens aqui no estado de Mato Grosso, mais vagas de ensino superior e também a abertura de novos campos. Uma das grandes críticas que a gente tem visto nas universidades públicas, com apoio dos alunos, claro, é ao Futurice, um programa do governo federal, que propõe algumas alternativas para que se ofereçam cursos pagos, enfim, eles dizem que é um início de privatização das universidades. O senhor acredita que isso vai acontecer aqui, já que lá fora, muitos países, a universidade, o ensino superior já é privatizado? Eu sou contra a questão da privatização da universidade pública. O que acontece é que o percentual grande de alunos e estudantes que tiveram a oportunidade de estudar em uma escola particular, que da classe A e B acabam ali ocupando a maior vaga nas universidades, porque se prepararam mais, né? Mais do que, às vezes, um aluno da classe C e D e E. Mas eu sou totalmente contra e eu acho com dificuldade até para que o Congresso Nacional venha aprovar uma lei que privatize as nossas universidades. Porque a grande maioria, nem todas, das universidades privadas do nosso país, elas estão mais focadas no lucro. E a universidade pública, não. Ela está focada no trabalho de pesquisa. E é isso que nós precisamos. Pesquisa, que sem sombra de dúvida, é o caminho aí para resolver os problemas, tanto na área privada como na área pública, né? Mas é um desafio grande. Nós que defendemos a educação, a educação superior, nós ficamos muito preocupados com algumas falas do atual governo sobre essa questão de privatização, mas eu acredito que, para que isso seja aprovado no Congresso, vai encontrar muitas barreiras, porque nós temos ali no Congresso Nacional uma bancada muito forte da educação e a privatização do ensino superior para o Brasil é um retrocesso. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? O senhor é vice-presidente da CPI da Energiza. Para quem está na internet e não conhece aqui em Mato Grosso, a Energiza é a nossa empresa de energia elétrica, né? de distribuidora de energia elétrica e tem trazido aí um grande burburinho em relação a esse trabalho, né? Queria que o senhor dissesse aí, primeiro, explicasse para o nosso público qual é a função da CPI da Energiza, o que vocês estão investigando e até agora, né? O que foi feito? Sim, é muito importante a sua pergunta. Nós, desde o início do ano, a gente foi um dos primeiros deputados a fazer esse pronunciamento lá na tribuna da Assembleia sobre os abusos por parte da Energiza aqui no estado de Mato Grosso. E depois disso, outros colegas deputados também fizeram um pronunciamento. O deputado Eliseu recebeu um abaixo-assinado aí com milhares de assinaturas pedindo a abertura dessa CPI e nós conseguimos a aprovação, a formação dessa CPI. Nós tivemos aí, por parte dos deputados, a escolha para ser vice-presidente e agora nós estamos fazendo um trabalho de audiências públicas, né? Nós fizemos mais de seis audiências públicas em vários municípios do nosso estado. Estivemos recentemente em Rondonópolis, estivemos em Primavera do Leste. A primeira audiência foi aqui em Cuiabá, na Assembleia Legislativa. E o objetivo, primeiro, é fiscalizar a má qualidade do atendimento da Energiza. Demora no atendimento, há muitas reclamações em todas as regiões do nosso estado. Onde a gente anda, a reclamação é muito grande e nós precisamos que a Energiza, que é responsável pela concessão, ela invista mais. Não só para melhorar o atendimento, diminuir o tempo de atendimento, mas também para que ela possa expandir a rede de energia. Nós temos aqui regiões como o Vale de São Lourenço, que é uma região ali que está em franco crescimento econômico e encontra dificuldade na questão energética. Nós temos a região ali do Araguaia, que é outra região muito carente e que para que possa haver um crescimento, ela precisa de extensão também de energia. Então, são várias dificuldades que a gente está investigando. E, além disso, é questão, a maior reclamação é os preços abusivos. Nós ficamos estarecidos nas audiências que nós realizamos, juntamente com os colegas deputados, com as reclamações que estão sendo colocadas. O problema é bem maior do que nós imaginávamos. Em alguns municípios, em caso de Rondonópolis, uma senhora que a conta dela era R$ 200,00 do mês, para o outro mês foi para R$ 1.200,00. Um outro senhor, o senhor Gerson, lá de Rondonópolis, a conta dele de R$ 56,00, ele não usando a energia, a rede de energia ali do seu bairro, que estava fazendo reforma na sua casa, de R$ 56,00, foi mais de R$ 2.500,00. Então, são muitas distorções. Na própria audiência pública, nós cobramos explicações por parte da diretoria da energia, que estava na audiência, não soube explicar. Então, são muitas reclamações que a população tem nos colocado. Em outros estados, como o estado de Rondônia, existem algumas denúncias, que aquilo que o relógio está aferindo, está registrando, está sendo maior do que o consumo da população, chegando até 40% maior. Então, a CPI vai ter muito trabalho para ser realizado. E esse primeiro momento é ouvir a população, é ouvir, principalmente, aqueles mais humildes, e também um grande empresário. No caso, lá de Primavera do Leste, nós estivemos lá reunidos com alguns empresários, principalmente do setor algodoeiro, e reclamaram muito. A quantidade de oscilação tem gerado muito prejuízo para as nossas indústrias. Então, nós vamos colher todas as informações nessas audiências públicas, depois vamos iniciar as oitivas, acredito que até o final do mês, iniciar ouvindo o PROCON, com os dados, ouvir a própria Energiza, ouvir os sindicatos trabalhadores da energia, que existem também denúncias aí de quanto a questão de empregabilidade, condições para que todos possam trabalhar. E depois de ouvir todas essas informações, nós vamos estar fazendo os relatórios aí, encaminhando para a ANEL, que é responsável, para fazer toda essa regulação, e cobrando providência da ANEL e de todos os órgãos responsáveis. Inclusive, ele é, se não o campeão, um dos maiores, um dos primeiros em reclamações no PROCON. A gente já recebeu aqui a surpreendência do PROCON. Que tipo de orientações, já que vocês estão também lidando aí pessoalmente com os munícipes, fazendo essas reclamações, que orientações vocês, o senhor pode transmitir aí para as pessoas que estão vivendo essa situação e ainda não foram, não reclamaram no PROCON, não fizeram nada e estão sem saber o que fazer para pagar essa conta? Então, hoje, conforme você colocou, nós temos aí nos últimos meses quase 20 mil reclamações no PROCON do nosso estado e dos municípios também, se somar as reclamações do PROCON aqui na capital e dos municípios, são quase 20 mil nos últimos 12 meses. Então, a grande campeã de reclamações no PROCON é a Energiza. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos colhendo essas informações e estamos juntando esse processo do relatório que vai ser encaminhado no final dos trabalhos e algum a gente já encaminha para a Energiza também para que a Energiza possa tomar as devidas providências. Então, nós estamos à disposição na Assembleia Legislativa, o nosso gabinete está recebendo todas essas informações, essas reclamações, para que nós possamos aí cobrar providências para que a Energiza corrija essas distorções que estão acontecendo aqui no nosso estado. Então, é importante aí a pessoa formalizar essa reclamação junto ao PROCON, PROCON Municipal, se não estiver no seu município, tem um site, se eu não me engano, consumidor.gov. De qualquer forma, isso pode contribuir com dados, com estatística para a CPI. Sim, além de a gente estar recebendo isso na Assembleia, tem um PROCON, que hoje nós temos milhares de reclamações. Nesses últimos anos, foram mais de 13 milhões de multas aplicadas, porém, apenas 2% foram pagas, mas nós, mais do que nunca, nós vamos trabalhar muito para que a Energiza possa realmente fazer o seu papel aqui no estado de Mato Grosso. E se lá no final, a gente perceber que realmente, se todo esse trabalho, a Energiza não vai conseguir suprir essa expectativa e corrigir essas distorções, nós podemos até pedir o cancelamento da concessão pela ANEL. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, deputado, falando aí de governo, a gente está no final do ano, eu queria saber do senhor a avaliação aí do governo Mauro Mendes. Sim, eu vejo que o governo Mauro Mendes está fazendo o seu papel, ele entrou aí em janeiro com muita dificuldade, pegou um estado endividado, com déficit de quase 13, quase 3 bilhões, e está fazendo a coisa correta para que realmente o estado possa voltar a ter condições de investir em saúde, lá nos municípios, investir na educação. É um momento muito difícil de equilibrar as contas, não só para o governo do estado de Mato Grosso, mas vários estados estão passando por dificuldades. Mas eu vejo que o governador Mauro Mendes está no caminho correto, está no caminho certo, de nesse primeiro momento equilibrar as contas do estado, equilibrar a parte fiscal, para que realmente o estado possa voltar a ter condições de melhorar os serviços públicos nos municípios. Aí nós temos 2020, ano político, a qual a expectativa? A senhora acredita que o prefeito Emanuel Pinheiro sai para a reeleição? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, eu vejo que o prefeito Emanuel Pinheiro tem feito um bom mandato, tem se esforçado muito para realmente suprir a expectativa da população, investido na qualidade de vida, tanto na saúde, como na parte de urbanização da cidade, e é isso que Cuiabá precisa, é isso que o estado de Mato Grosso precisa, nós precisamos de gestores que investam na qualidade de vida, no bem-estar da população, então eu vejo que o prefeito Emanuel é candidato e tem o apoio do MDB. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos à disposição. Nós conversamos com o deputado estadual Tiago Silva, do MDB, presidente também da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, vice-presidente da CPI da Energiza. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e nos sites RDTV e RD News, é só acessar, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho